A Econ apresenta o projeto que é um verdadeiro convite ao bem viver. Seja bem-vindo ao Araucária, apartamentos modernos e funcionais para melhorar o seu dia a dia. Perfeito para quem busca tranquilidade, conforto e bem-estar. São dois dormitórios, terraço e opção de vaga com o lazer completo para você viver momentos incríveis. Piscinas, quadras, churrasqueiras e muito mais. Além de morar em uma região com vários serviços ao redor e apenas 9 minutos da estação Sacomã e a 10 minutos do metrô Jabaquara. Não perca tempo, fale com o corretor e venha conhecer seu novo apartamento hoje mesmo. Saiba mais em econconstrutora.com.br